beleza galera então pessoal toma aí com mais um vídeo zinho do nosso canal a como eu tinha prometido antes que a gente até uma atualização aí no nosso canal né então tô trazendo para vocês aí a novidade que a gente tá tendo aí tá que é um hobby também que eu sempre sempre tive vontade de fazer então agora resolvi comprar esse detector de metal tá então chegou agora vou abrir com vocês a gente está dando uma olhada nele é um detector barato tá é mais simples que tem no mercado tá só pra gente começar aí né fazer uma brincadeira e dentro do detector da marca nagano tá é o modelo dele é esse aqui ó é o nd mn tem um outro no mercado e também que é igual a esse daqui mas eu não vou lembrar qualquer a marca dele qual que é o modelo dele tá vamos lá vamos abrir aí vamos ver o que é que a gente vê esse detector zinho simples aí né só pra gente tá fazendo uma brincadeira mas já tá valendo né vamos ver o que é só mostrar pra vocês aqui aqui centralzinha dele aí tá duas bateriazinha de 9 volts vamos ver o que é o que é o que é o que é seletor de metal volume aqui a entrada de fone de ouvido um ledzinho de indicador de bateria centralzinha bem pequenininha né mas vamos ver se funciona tá que mais aqui aqui é tem aqui uma haste a outra haste dele aqui Aqui o apoiozinho do braço que vai encaixado nessa parte aqui, se não me engano é isso aí, tem uma regulagem aqui, tem um parafusinho de regulagem aqui, vou colocar ele no lugar aqui, agora acho que agora é a bobina, se eu não me engano, acho que essa bobininha aqui é uma bobininha de, acho que tem 17 centímetros de diâmetro se eu não me engano, é uma bobininha pequena né, mas os comentários ali o pessoal falou que ela dá para fazer uma brincadeirinha legal com isso aí ó, bobininha de 17 centímetros, bobininha pequena né, fio, parafusinho para prender na haste, é isso aí ó, basicamente é esse aí que ele vem, ele opera com duas baterias de 9 volts né, eu tenho essas baterias ali, mas eu vou montar ele ali tá, e segura no vídeo aí, vou montar ele ali rapidinho e já volto para a gente fazer um teste com ele e vamos ver como que ele se sente, beleza? voltamos aí pessoal, então tá aí o detectorzinho montado tá, esse aí, é bem facinho de montar, não tem muita dificuldade, basicamente dois parafusinhos, três parafusos ali só, ele é bem, bem levezinho, dá para manusear bem ele com facilidade, vou voltar para fazer um testezinho dele aí ó, com um carrinho de zíper, uma moedinha de dez centavos, uma de cinco, uma outra chapinha de metal, um parafusinho, um pedacinho de papel alumínio e uma agulha, vamos ver como que ele, como que isso sai aí na identificação dos materiais, vamos ligar ele aqui então, ligado, eu ainda não sei como que a gente, como que configura ele aqui, enfim, para selecionar os tipos de materiais, mas vamos colocar mais ou menos aqui, deixar mais ou menos entre esses três pontinhos aqui, sensibilidade também um pouquinho mais ou menos aqui, vamos aumentar o volume, botar no máximo aí, que a gente está vendo bem, e vamos lá, vamos ver como é que ele se sai aí com o zíper, a gente ficou beleza né, dá para escutar bem, mas também tem que ser bem de perto, de repente é só a questão de fazer uma configuraçãozinha dele, vamos ver a moedinha agora aqui, tá cortando um pouco, às vezes de repente se aumentar a sensibilidade ele melhora, mas já dá para ter uma ideia aí do que dá para fazer né, a moedinha de 5, a outra chapinha de metal, o parafusinho, nessa configuração aqui o parafuso já corta um pouco né, então, provavelmente tem que dar uma, mas é até bom que assim seleciona um pouco mais né, os materiais aí, vamos ver a chapinha de papel alumínio, essa pegou legal né, porque ela é um pouquinho maior também então, questão de configuração, vamos ver a agulha agora aqui, enfim, agulha, nessa configuração a agulha já não, já não identifica nem encostando, deixa eu aumentar um pouco mais a sensibilidade aqui, vamos ver se, vou botar no máximo para ver se pega, agulha também não pegou nem no máximo, vamos diminuir a seleção aqui de, vamos colocar, acho que acredito eu que aqui na, nessa, selecionando, esse tipo de, nessa configuração que eu acho que é capaz ele pegar tudo, é isso aí, só que também, qualquer coisa né, acho que talvez um, fazer uma, uma, uma caçada num solo, que seja um pouco muito, tenha muito metal, muita coisa, acaba sendo um pouco, tem uma configuração melhor aí, que eu sei que o pessoal, que tem aí, é, ouviu alguma coisa sobre isso aí, é, mas eu ainda não, não, não me aprofundei muito para ver como que, que faz essa, então ó, na, colocando no máximo aqui, nessa, nessa, selecionando o tipo de, de metal, colocando ele no máximo, é, algumas coisas ele já, já não, não identifica, a moedinha já pega, cortando um pouco mais pega, cortando também a de 5 centavos mais pega, a chapinha de metal ali também já não pega, né, parafusinho também não, papel alumínio não, e a agulha também não, ah, eu não tenho aqui outras, outros tipos de, de metal pra gente fazer um teste, prata, ouro e nem, nem o bronze também, ah, mas acredito que também, também dê pra, pra identificar esse tipo de material aí, e, é isso aí pessoal, se vocês gostaram aí do conteúdo aí, quiser tá deixando aquele like pra gente aí, se inscrevendo no canal, e aí acompanha nosso canal aí, que em breve a gente vai tá trazendo, trazendo um vídeo aí de uma, de um detectorismo aí real mesmo, vamos ver onde, a gente já tem alguns lugares aí que a gente pensa em fazer, tá, mas tá aí ó, eu não vou deixar de postar, tá, alguns vídeos sobre, sobre pedras também, tá, tô em andamento lá com minha catraca de lapidação também, e a gente vai, vai tentar conciliar, né, talvez no mesmo vídeo, na mesma, no mesmo vídeo que a gente for fazer um detectorismo, que a gente for encontrando também no, no meio do caminho aí, de pedras e, os locais aí que a gente tiver, tiver passando aí, que a gente encontrar, a gente também vai tá, vai tá mostrando pra vocês aí, beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.